Quando falamos em power metal já pensamos em guitarras rápidas com solos bem elaborados, bateria com diversas viradas, vocal com pegadas líricas e abusando de falsetes e claro letras que aborda temáticas históricas, principalmente a era medieval. Mas a banda considerada uma das precursoras do gênero nem sempre seguiu essa fórmula, mas sempre é citada como uma das mais influentes não só do power metal, mas também do heavy metal em geral. Claro que eu estou falando do Halloween. A banda alemã surgida nos confins dos anos 80 teve seu auge na segunda metade da década do exagero, ditou o surgimento de um novo gênero que foram lapidados por bandas que não negam a inspiração das abóboras para sua sonoridade. O fato é que depois do Halloween o metal subiu um nível em termos de técnica, composição e um novo jeito de se fazer heavy metal. E é com muito prazer que te convido a viajar nessa história em mais uma biografia aqui no canal Vlog Rock. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e eu só vim aqui dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro eu vou pedir pra vocês seguirem o canal em nossas redes sociais como o Instagram e o Facebook. Por lá avisamos quando tem vídeo novo e entre outras coisas também do universo do rock e heavy metal. E por falar em vídeo novo inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E também deixe o seu like pra fortalecer o nosso trampo aqui. E também compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock. Bom, o segundo recado é sobre os nomes dos integrantes da banda que são de origem alemã. Então se você é um especialista em tal idioma peço desculpas, mas eu tentei. Mentiroso! No mais é isso galera, então agora sim, chega de enrolar, prepare o santo graal, fique tranquis e bora pro vídeo. Em 1982 em Hamburgo, na até então Alemanha Ocidental, quis o destino que adolescentes se juntassem para formar uma banda. Após alguns experimentos em bandas anteriores, esses jovens músicos compostos pelos guitarristas Kai Hansen e Beauty Silk. Além do baixista Marcus Kroskow e o baterista de nome impronunciável chamado Ingo Stuntenberg. Se eu falei o nome dele errado, peço mil perdões. Formaram uma banda basicamente para tocar alguns covers e claro, tentar uma carreira independente. Porém no mesmo ano, o guitarrista Beauty Silk saiu da banda. Mudou-se para Los Angeles, nos Estados Unidos, e por lá seguiu a carreira como produtor musical. No seu lugar entrou o guitarrista Michael Icaff, mais conhecido como Ake, que era de uma banda chamada Powerful. Ake decidiu sair da banda Powerful, pois ele quis seguir uma carreira musical e não estava vendo muito futuro nessa banda. E com a sua entrada podemos dizer que assim fechamos a primeira formação do Halloween. Entre os anos seguintes, até 1984, o quarteto passou a compor e ensaiar algumas canções. E Kai Hansen, além de guitarrista base, assumiu o vocal principal da banda. Nessa época, já com um som pré-estabelecido, que seria basicamente um heavy metal com bateria veloz ao estilo sax pistols. Essa mistura inusitada, que seria batizada de speed metal mais tarde, gênero do metal bem executado por bandas como o saxo e a banda alemã Acept. Foi também o gênero em que o quarteto de Hamburgo escolheu para se basear o seu som, pelo menos os primeiros projetos. Acompanhado de letras que abordavam temas religiosos, mitológicos e do folclore local, a banda passa a se chamar de Halloween, que seria um trocadilho com a festa pagã Halloween e a palavra inferno em inglês. O nome se encaixou perfeitamente ao que a banda estava se propondo a fazer e também era um nome muito fácil de se decorar e muito familiar ao público americano. Para vocês verem que o Halloween já nasceu pensando em conquistar o máximo de fãs possíveis. Com o nome já estabelecido e inspirado na festa pagã, automaticamente o símbolo deles passou a ser a abóbora Jack, o principal símbolo do Halloween. O cenário alemão dominado pela banda Scorpions estava muito promissor. Eis que surge uma nova gravadora chamada Noisy Records. Resolveu lançar uma coletânea com algumas bandas do país para alavancar sua marca e ao mesmo tempo divulgar as bandas participantes. E o Halloween foi convidado para participar dessa coletânea, sendo o primeiro registro gravado oficialmente em mídia física. Então, em 1985 é lançada a coletânea Death Metal. Além do próprio Halloween, essa coletânea continha as bandas Renier Wilde, Hellhammer e Dark Avenger. Apesar do nome da coletânea ser Death Metal, somente a banda Hellhammer abordava tal estilo de música. A coletânea apresentou duas músicas de cada banda, e o Halloween encerrou o disco com as músicas Ornest of Life, essa exclusiva da coletânea, e só viria a aparecer futuramente na discografia da banda através de coletâneas ou faixa bônus. A outra canção foi a Metal Invaders. Essa futuramente faria parte do primeiro álbum da banda, porém, a versão dessa coletânea é uma versão, digamos que, mais rápida. A coletânea, além de ajudar a divulgar a banda, também deu o direito do Halloween a lançar seu primeiro álbum pela gravadora Noise Records. E só uma observação antes de encerrar o capítulo. Essa coletânea em vinil nos dias de hoje é uma raridade. Se você, por acaso, encontrar ela perdida em algum sebo, compre, pois é uma pepita de ouro em formato de disco. Após o lançamento da coletânea já embalado na mesma gravadora, o Halloween lança, em abril de 1985, um EP de cinco músicas, auto-intitulado, que é basicamente um prelúdio de como seria o primeiro álbum da banda, apesar que nenhuma faixa desse EP foi aproveitado. Então, é um item obrigatório na coleção. Principalmente pra quem gosta do Kai Hanser como vocalista. O que eu acho estranho é que, atualmente, no site oficial da banda, esse EP não consta como um item da discografia. Então, eu acho que eles desconsideraram, ou não sei o outro motivo. Apesar que as músicas encontram-se na versão de CD do álbum de estreia, então podemos já consagrar que o LP é mais um item raro na discografia da banda. As músicas do EP auto-intitulado é considerado ainda como um speed metal, e está longe de um power metal característico do Halloween que conhecemos. Apesar de uma sonoridade mais crua, o EP tem alguns ótimos momentos, como as músicas Starlight e Wario. No mesmo ano, em dezembro de 1985, é lançado o tão aguardado primeiro álbum de estreia, chamado Owls of Jericho, ainda com um estilo mais speed metal, assim como o EP, porém, nessa obra já percebe um Halloween mais melódico e abusando das melodias de guitarra, o que seria lapidado nos lançamentos posteriores, e assim assumindo o estilo power metal de vez, gênero que é muitas vezes creditado ao Halloween como um dos criadores. O disco de estreia tem como destaque a faixa Ride the Sky, música que é tocada até os dias de hoje, principalmente após a volta de Kai Hance, depois de tantos anos fora da banda, e desculpa o spoiler. Outro destaque também vai para a música Guardians. Vale destacar também a música Phantoms of Death. O álbum trouxe uma notoriedade e reconhecimento local para o Halloween, aumentando consequentemente os seus shows. E como a quantidade de shows aumentaram, foi percebido um defeito. O vocalista e guitarrista Kai Hance tinha dificuldades de tocar um show inteiro, enquanto ao mesmo tempo cantava todas as músicas. Como a banda queria também mudar o seu som e lançar um disco conceitual, foi decidido que o Halloween precisava de um vocalista. Assim, Kai Hance se preocupava apenas em tocar guitarra, e algumas vezes fazer alguns back vocals. Antes do Kai Hance sair dos vocais do Halloween, enquanto ele procurava um substituto para ocupar o posto, a banda lança em 1986 o single chamado Judas. O último com a formação atual, além da faixa inédita que dá nome ao single, temos também registros ao vivo das músicas Cry Dead Sky e Guardians. Após diversas audições de vários vocalistas, foi feito o convite para um jovem vocalista chamado Michael Kiske, que já tinha experiência em uma banda chamada Prophecy. Apesar que o mesmo não aceitou de primeira, já que não curtiu muito as músicas do primeiro disco do Halloween, porém, após ouvir o planejamento futuro da banda e de como seria o próximo disco, Michael Kiske fez algumas audições e foi oficializado como vocalista da banda no ano de 1986. Durante esse mesmo ano, o Halloween estava em um momento sabático e muitas das canções compostas por Kai Hance foram lapidadas pela voz de Michael Kiske, que, claro, sem contar com o talento de cada integrante. A ideia inicial para o ano de 1987 era lançar um disco duplo de inéditas, mas esse plano foi recusado pela gravadora, recomendando separar esse lançamento duplo em dois discos diferentes. E assim, as remixagens e retoques finais seria focado em apenas um de cada vez. Eles começaram a gravar o próximo álbum no estúdio Horus, em Hanover, e boa parte das canções e guitarras, tanto base e solo, foram feitas compostas por Kai Hance. Isso porque o guitarrista Michael Eckert teve que se retirar durante o período de gravações para tratar de uma doença, pois sofreu um colapso nervoso. Os poucos registros que tinha de Michael Eckert foram alguns solos e algumas músicas, e a contribuição para a composição da balada A Tale What Was A Right, sendo uma das músicas do futuro álbum Keeper of the Seven Keys Part 1. No ano de 1987, em abril, é lançado o primeiro single para a divulgação do novo álbum que será lançado algumas semanas depois. E esse single foi a música Future World, com temática futurística inspirada na obra dos quadrinhos do Juiz Dred. A música tem como destaque também os solos de guitarra e os falsetes de Michael Kiske, mostrando o poder vocal dele e que o Halloween estava prestes a lançar uma obra-prima. A música Future World entrou de vez nas rádios da Alemanha, e os novos ouvintes já estavam sedentos por um material novo da promissora banda Halloween. E ele veio em 23 de maio de 1987. É lançado o álbum Keeper of the Seven Keys Part 1, considerado por muitos um disco revolucionário para o power metal. Além das faixas já mencionadas, destaques para o disco todo. É sério, Esse álbum é perfeito. E olha que nem falei da parte 2 ainda. Mas, para seguir o ritmo do vídeo, vou destacar aqui a música Halloween, falando da festa pagã em que a banda homenageou ao batizar o seu nome. A música Twilight of the Gods destaca os momentos de duetos entre Kiske e Hansay. A música I'm Alive que inicia o disco após a introdução destaca os diferentes solos de guitarra intercalados entre si. E por último, vale a pena destacar a música Little Time, na minha opinião, a melhor do disco, pois ela basicamente resume o que é o Halloween, pois tem todos os elementos que a banda adotou durante os próximos trabalhos. A recepção do disco foi ótima e com boas vendagens, que rendeu uma turnê nos Estados Unidos junto com as bandas Green Reaper e Armored Scent. A pedidos da gravadora, a banda regravou em formato de videoclipe a música Halloween, já que a mesma tem mais de 13 minutos de duração e o videoclipe ia ser exibido na MTV e precisava de um tempo menor e a música teria que ser um pouco mais comercial. Isso foi essencial para divulgar o Halloween para o público americano e vender cada vez mais disco, principalmente quando chegasse o mês de outubro. A extensa torneia do álbum encerrou na Europa junto com a banda Overkill. O saldo foi um Halloween que conseguiu o estrelato, sendo comparado com as bandas já prestigiadas como Judas Priest, Iron Man, Immortal Head, entre outras. Além disso, Halloween tinha material que já podia ser lapidado para lançar um próximo disco no ano seguinte e claro, com uma certa pressão da gravadora para aproveitar o ótimo momento da banda, o famoso hype. Mas, o principal compositor até então da banda, o guitarrista Kai Hensler, estava pedindo um tempo para descansar e recompor as ideias, pedido que não foi atendido na época e esse foi o primeiro indício de desentendimento entre os integrantes da banda e o Halloween iria pagar o preço anos mais tarde por causa disso. Contrariando a ideia de Kai Hensler para a banda tirar um descanso dos shows ao vivo e entre outras questões da gestão da banda, o Halloween entra em estúdio para lançar a continuação do disco anterior e tinha como missão em marcar o seu nome de vez no cenário fonográfico e lançar um disco melhor que o anterior ou equivalente. Então, em 29 de agosto de 1988, é lançado o tão aguardado do álbum Keeper of the Savvy Case Parte 2. O disco foi muito aguardado, principalmente para aqueles que escutaram a Parte 1. E já que o nome do álbum vinha escrito Parte 1, era nítido que viria a sua continuação. E a maior expectativa era se seria melhor o equiparado ao seu antecessor. E para muitos, a Parte 2 superou sim a Parte 1. Apesar que, na minha opinião, ambos os discos têm que ser escutados na sequência, como se fosse um único álbum, que foi a intenção inicial da banda. Enquanto na Parte 1 vimos um álbum dominado por canções escritas por Kai Hanser, a Parte 2 é repleta de canções feitas pelo guitarrista Michael Aikant, para compensar a sua ausência no disco anterior. E também, aos olhos da gravadora, suas músicas tinham apelo mais comercial para os ouvintes que ainda não estavam familiarizados com o Power Metal. Sobre os destaques, os singles e videoclipes lançados foram as músicas Dr. Stain, música baseada na obra de Frank Stain e que virou um dos hinos indispensáveis do Halloween. Outro destaque também vai para a música I Want Out, escrita por Kai Hanser e curiosamente é a música que teve maior êxito comercial. Esse single foi lançado em 31 de outubro de 1988 e virou uma das músicas mais conhecidas da banda, já que o videoclipe passava em looping na MTV e também era sempre executada nas rádios, tanto na Europa, Estados Unidos e Japão. Só pelas músicas Dr. Stain e I Want Out, muitos categorizam esse o melhor disco do Halloween, já que abriga dois dos maiores sucessos da banda. mas conforme eu disse de fato a parte 2 é literalmente a continuação o que percebemos pela faixa auto-intitulada que encerra o disco dando um ponto final na saga. Além das faixas já citadas um bom disco começa com uma boa música e por que não destacar a faixa Eagle Fly Free? A parte 2 da série de discos Keeper of the Sadie Case conseguiu superar o seu antecessor e serviu também para divulgar o disco anterior para mais pessoas e olha superar a parte 1 foi um feito em tanto pois também fez bastante sucesso. No final das contas os dois discos foram e ainda são considerados a base do Power Metal e itens obrigatórios na audição para amantes do gênero. A turnê do disco Keeper of the Sadie Case que serviu para divulgar as duas partes compostas por dois discos sensacionais foi um sucesso em termos de crítica e público. o Halloween estava vivendo sua melhor fase até então chegaram a ser um dos principais nomes do festival Monsters of Rock executado no Donington Park tendo como outras bandas participantes como Kiss Iron Maiden Megadeth David Lee Root e também a novata banda Guns N' Roses excursionando seu inquestionável álbum de estreia de fato a década de 80 foi um marco para o rock hein. Essa turnê também rendeu para a banda um registro ao vivo categorizado como um EP chamado Live in the UK lançado em 1989 último registro com o guitarrista Kai Renzer que pouco antes do lançamento desse disco saiu da banda pois mais uma vez solicitou para a banda dar uma parada e também estava tendo diversas divergências criativas com o restante da banda e claro não concordando com o seu gerenciamento. No mesmo ano Kai Renzer seguiu adiante aproveitando que o seu nome estava em alta fundou a banda Gunmar Ray a banda conseguiu seguir adiante e se deslanchou de vez quando Kai Renzer assumiu os vocais novamente olha quem diria mas sobre a história do Gunmar Ray e a carreira de Kai Renzer fora do Halloween é papo para outro vídeo No lugar de Kai Renzer foi recrutado o guitarrista Roland Greppel que era de uma banda chamada Rampage ainda no ano de 1988 o Halloween agora com uma nova formação fez parte de um festival organizado pela MTV chamado Headbangers Ball que contava com a banda Êxodos e como atração principal o Anthrax ainda querendo alcançar voos mais alto a banda estava descontente com a gravadora Noise Records e assinaram com a gigante EMAI porém o selo Noise Records processou Halloween por quebra de contrato o processo atrapalhou o pique da banda já que por conta disso lançaram um trabalho novo apenas no ano de 1991 pois eles foram impedidos de lançar material novo enquanto ainda corria o processo pois a galera os anos 80 que foram frutos de grandes clássicos do heavy metal chegou ao seu fim e o Halloween pagou preço pois estava com canções datadas em um ano onde as gravadoras só queriam saber do novo gênero que acabava de explodir o grunge pois é talvez não é novidade para quem acompanha as outras biografias aqui no canal que quando ocorre uma virada de década acontece alguma virada de estilo ou mudanças drásticas em uma banda ou para o bem ou para o mal com o Halloween não foi diferente e a saída de Kai Hance e a demora para lançar o novo disco por causa do processo foram presságios que o Coisa Boa não estava por vir bom mas sobre a década de 90 para o Halloween assim como mais histórias sobre a trajetória dessa incrível banda eu vou contar na parte 2 dessa biografia caso já tenha vou deixar linkado para você assistir lembrando inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos deixe o like para fortalecer compartilhe para espalhar a santa palavra do rock e deixe seu comentário qual parte dos discos Keeper of the Savvy Case você mais curte siga o canal nas redes sociais eu sou Pablo Sato vou ficando por aqui peço mil perdões por alguma pronúncia errada falou e tchau e tchau